Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso tutorial, ao nosso primeiríssimo tutorial, o nosso tutorial básico do básico e nessa primeira sessão eu vou ensinar pra vocês aí os princípios mais básicos, por assim dizer e vou ensinar pra vocês também como vocês vão baixar umas mídias que vocês vão poder utilizar no nosso segundo tutorial que vai ser um tutorial mais pauleira, onde a gente vai realmente editar um teaser então, sem maiores delongas, muito prazer, meu nome é Leo Magrath, vem comigo que eu te explico você abriu o Premiere, vamos começar do zero, você vai ter essa janela maravilhosa que vai perguntar pra você os seus itens recentes, que foram os seus últimos projetos e no caso a gente vai criar um novo projeto então a gente pode vir aqui em New Project, sem mistério, ele vai perguntar o nome do nosso projeto eu posso botar aqui tutorial básico, aqui do lado ele pergunta pra mim pra onde eu vou direcionar esse projeto e aqui embaixo gente, essa parte aqui é interessante que ele é relacionado ao CUDA é relacionado a sua placa de vídeo, se ela tiver os requisitos ela vai usar o GPU da sua placa de vídeo pra acelerar efeitos e efeitos de colorização enfim, é bastante interessante você, se você tiver com uma placa de vídeo aí possante que atende aos requisitos da Adobe, você ficar atento que ela esteja aqui habilitada com o CUDA por default ela vai estar habilitada, tá? mas fora isso você pode deixar isso tudo aqui em padrão a gente tem essa parte de scratch disks, que são direcionamentos também de arquivos e pastas você não precisa ficar preocupado com isso agora, você pode deixar aqui tudo em padrão isso aqui é tudo coisas mais pra frente isso aqui também ingest settings é relacionado a ingestar materiais exteriores não vamos nos preocupar com isso, vamos dar ok e vamos criar o nosso projeto feito isso meus amigos, vai abrir o nosso layout do Premiere, o nosso queridão e como é que funciona aqui, eu vou passo a passo pra vocês que é na verdade o intuito do tutorial clicando aqui nessa primeira parte, tá vendo que tá escrito import media to start e se reparou que ela ficou azulzinha aqui do lado isso quer dizer meus amigos, que ela está habilitada pra gente poder, digamos assim, efetuar comandos se eu clicar nessas aqui, essas estão ficando habilitadas tá vendo? então vamos só se preocupar com essa primeiro que nada mais é do que um gerenciador de arquivos é uma estante de fitas então aqui é onde você importa seus arquivos, suas músicas, suas mídias suas artes, seus pngs, seus tiffs e etc tá bom? como é que você faz esse processo de import? você pode clicar com o botão direito aqui, clássico import ele vai abrir lá a pastinha, você pode selecionar as crianças olha lá, importou ou você pode simplesmente clicar duas vezes com o botão selecionar também ou você pode ir na sua pastinha, sem mistério pegar todo mundo e arrastar pra cá show galera! feito isso amigos, é válido agora falar pra vocês sobre como conseguir essas mídias eu consegui essas mídias nesse site muito interessante aqui ó é o videos.pexels.com que aqui tem um arsenal aí, digamos bastante farto de material pra gente brincar pra vocês baixarem e é tudo free, tá? é tudo free é tudo livre de direitos autorais inclusive pra usos comerciais tá bom gente? então você tem muita mídia de qualidade geralmente pequenos takes, pequenos footage, pequenas mídias e foi nessas seções buscando aqui que eu fui encontrando as mídias que a gente vai usar nesse tutorial e no próximo nesse aqui a gente só vai usar de leve e no próximo a gente vai usar ele de forma mais pesada então no caso eu vou deixar aqui embaixo desse tutorial o link com o nome das mídias que eu baixei no caso a gente vai usar essa mídia aqui, tá vendo? então eu vou dar pausa aqui pra não ficar rodando de bobeira esse aqui é o nome da criança, tá vendo? eu vou deixar esse nome lá pra vocês vocês vão, pum, entrar nessa página e vão dar free download vocês tem até resolução até 4K em alguns casos nesse caso aqui você tem como baixar em 4K então não tem mistério, né? vocês podem ficar aí agora vocês tem recursos pra treinar pra treinar a montagem beleza nós temos aqui o nosso gerenciador de arquivos no caso nós temos 7 vídeos e vocês veem que eles estão aqui mostrados estão sendo mostrados em formas de ícones mas eu posso vir aqui no lado e mostrá-los em forma de lista eu sou muito acostumado em forma de lista porque a forma de lista se eu arrastar aqui um pouquinho pro lado ele me dá as informações de vídeo, tá vendo? isso aqui é muito útil pra gente que no caso a gente vai criar uma sequência então é importante primeiramente a gente analisar o tamanho das nossas mídias elas, no caso aqui, a maioria delas são 1920x1080 são mídias Full HD com aspect rate, com pixel, aspecto pixel quadrado, 1.0 tá? é muito legal ficar antenado isso aqui e a quantidade de frames por segundo que é a quantidade de quadros por segundo que tem a imagem nesse caso, todas elas aqui tirando essas duas, essas aqui, né? essas últimas, elas tem 23 quadros por segundo 25 quadros por segundo e essa tem 29 isso não é problema nenhum é só uma questão de que você tem que só ficar atento a isso pra você dependendo do seu projeto, você não fazer cagada, né? então voltando aqui pra configuração original eu venho aqui bem onde tá, tá vendo? onde tá essas junções? eu posso arrastar de novo pra cá feito isso, meus amigos sem mistério o que a gente vai fazer agora? a gente vai criar uma sequência como é que a gente faz isso? existem diversas formas de criar uma sequência na verdade, duas principais formas a forma mais fácil de você criar uma sequência é simplesmente você pegar a sua mídia no caso, eu vou pegar uma aqui que esteja em 1920x1080 deixa eu voltar pra cá 1920x1080 se eu pegar essa criança vou voltar agora pro original e arrastar ela pra cá, tá vendo? que vê um botãozinho de mais ali, ó o que eu fiz? eu criei uma sequência no caso, essa sequência fica com o nome da mídia original e essa sequência tá batendo justamente com as mesmas informações desse vídeo que a gente jogou aqui então você cria uma sequência com o mesmo formato do vídeo original isso aqui é molezinha é uma das formas mais fáceis de criar sequência assim você não personaliza ela, né? você de certa forma copia as configurações então, eu clicando aqui tá vendo que bem aqui no superior direito que ficou duas janelinhas clicando aqui eu posso expandir o meu monitor tá vendo? essa é a minha primeira aba e eu posso inclusive dar um zoom aqui pra gente ver melhor, ó vocês podem ver que a minha sequência que é esse ícone que tem esses tracinhos e o cursor da timeline ele está em 1920x1080 ok? você pode voltar o zoom pra cá e clicar aqui e a gente volta pro nosso original clicou duas vezes mas não é isso que eu quero o legal mesmo é a gente customizar o legal mesmo é a gente criar uma sequência e eu vou ensinar pra vocês isso agora então eu vou deletar sim cliquei em você, deletei e vamos criar uma sequência como eu faço isso eu venho aqui em new item aqui embaixo tá vendo? molezinho eu posso sequence tá vendo? ele vai me criar uma nova sequência feito isso, gente ele vai aparecer essa penca de presets que você tem um bocado cada um aqui são presets como o próprio nome diz já está setado o Adobe Premiere ele deixa montadinho pra você escolher de forma ligeira você pode ver aqui do lado aqui na nossa direita que a gente tem o tamanho do vídeo aqui é quantos quadros por segundo enfim aqui ó desculpa gente esse 1,0 não é esse aqui ó tem o aspect rate a 1.0 e não tem field gente parece que é muito complicado mas é porque essas informações são importantes você saber para criar uma sequência então vindo aqui gente a gente pode customizar ó settings a gente customiza ela vindo em custom a gente pode bum digitar já está praticamente 1920x1080 o que é legal aqui ó que ele está com 20 quadros por segundo geralmente o olho humano capta 30 geralmente é o padrão televisão é 30 então a gente pode botar 30 frames por segundo isso aqui você pode deixar tudo como está o tracks são as trilhas de áudio e de vídeo então eu posso tirar tem muita trilha de áudio eu posso tirar selecionar vocês e dar um menos aqui tá vendo que eu retiro as trilhas você pode deixar as suas trilhas em standard aqui não mexe nisso que essas configurações são um pouco mais apuradas mais a frente a gente pode tocar nesses assuntos se vocês quiserem nesse aqui também pode deixar em estéreo sem mistério deixa dois canais você pode botar o nome dessa sequência eu vou botar aqui sec beleza então meus amigos eu ensinei vocês agora a criar sequência de duas formas e é agora que a gente começa a brincar realmente de edição porque é na sequência onde tudo vai ocorrer tá bom é aqui na sequência onde você edita então vindo pra cá esse monitor que está aqui em cima é justamente a referência a sua referência visual do que está sendo representado aqui embaixo eu vou mostrar pra vocês quando eu botar uma imagem aqui vocês vão entender melhor ok meus amigos é clicando aqui você também pode expandir tá a gente pode ver o que é isso aqui meus amigos isso aqui é uma linha do tempo então tem o cursor que está andando aqui pelo tempo e nós temos aqui trilhas de vídeo e nós temos aqui embaixo trilhas de áudio certo esses olhos eles mutam eles deixam invisível a trilha por assim dizer e esses cadeadinhos eles trancam a trilha para que não não haja nenhum acidente a gente vai ver isso na prática tá bom então só pra mostrar pra vocês que aqui é vídeo e aqui embaixo você mexe com áudio se você botar áudio aqui em cima não vai funcionar ok molezinha então voltando pra aqui meus amigos voltando pra estaca zero inicial vamos pegar um vídeo e o que nós faremos com ele vamos analisar o vídeo antes de a gente inserir na sequência então pra isso que serve esse monitor que está no caso apagado aqui que é um videocassete player é como se fosse um videocassete que só serve pra dar play pra gente só assistir o que tem de conteúdo e a partir dele a gente digamos assim marcar os pontos que a gente deseja que sejam editados assim né então por exemplo a gente pode pegar essa mídia e simplesmente dar um duplo clique nela que ela vai aparecer nesse monitor e a gente pode dar play aqui ó tá vendo e a gente consegue assistir a mídia sem nenhum mistério né se eu vier aqui e der play a gente consegue assistir ó e der pause a gente pode andar um frame pra frente e pode andar um frame pra trás essas outras opções aqui eu peço pra que vocês não se preocupem com elas agora porque é muita coisa pra gente mexer mas você pode vir aqui também ó e arrastar com o cursor também é legal um atalho genial também que é gold que é ouro é você dar play com a barra de espaço e dar play e der quer dizer dar stop com a barra de espaço também esse é clássico tá em todos os softwares de edição feito isso meus amigos digamos que eu gostei dessa imagem eu quero tascá-la aqui na minha sequência como é que vai ser feito essa operação eu vou ensinar então da forma mais simples pra no próximo tutorial a gente pular um pouco o degrau aí de dificuldade tá então vocês podem reparar que aqui a gente tem ó drag video only quer dizer pra eu jogar somente vídeo e aqui do lado drag audio only pra eu arrastar somente o áudio então no caso eu quero vídeo vamos só se preocupar com vídeo eu vou pegar meu vídeo e vou arrastar aqui pra baixo ó tá vendo eu arrasto aqui pra esquerda ele vai jogar lá no início da timeline que é justamente onde a gente quer aí ele vai dar essa janelinha aqui pra você não se assuste com isso que ele tá só dizendo que a sua sequência não tá batendo com alguma configuração que tem no vídeo provavelmente é o frame rate ó se você olhar a mídia aqui ó tá vendo tem 23 quadros por segundo e a nossa sequência tá programada pra ter 30 quadros por segundo então no caso gente ele pergunta se você quer manter a sua sequência no seu tamanho original no seu formato original ou se você quer mudar a sua sequência de acordo com o vídeo tá então vamos deixar a sequência com 30 frames por segundo 30 quadros por segundo vou deixar aqui keep você vai ver que caiu um quadradinho aqui embaixo meus amigos então eu posso dar zoom com mais e vou perceber que meu take tá aqui embaixo ó ele tá na sequência se eu der play aqui ó ele vai tocar ele vai tocar o cursor e o vídeo tá aqui embaixo rodando então nós temos aí digamos passamos o conteúdo dessa fita pra uma outra fita vulgarmente falando você pode arrastar aqui pra cima ó você consegue ter uma visualização do thumbnail aqui que é legal pra você você não se perder mas aí é muito de gosto tem gente que edita assim tem gente que edita assado enfim feito isso meus amigos a gente tem aí a edição tá digamos assim basicamente falando você tem aí um corte né não é bem um corte porque a gente pegou o conteúdo inteiro e jogou aqui dentro e aí a gente pode começar a picotar esse vídeo e eu vou ensinar pra vocês agora como é que faz isso com essa ferramenta sensacional que é o Razor Tool que você aciona ela com a tecla C tá vendo meus amigos apertei C ele já apareceu essa gilete e se eu vier aqui ó vou dar um zoom com a tecla mais se eu vier aqui ó você pode perceber que eu cortei o vídeo em duas fatias se eu voltar para depois apagar isso aqui eu não vou conseguir fazer com essa ferramenta tem que voltar pra essa aqui que é a principal Selection Tool que você aciona ela com a ferramenta com a tecla V que ela é uma das ferramentas mais importantes da edição você fica 90% do tempo com ela ligada então feito isso meus amigos que eu gerei um corte aqui na imagem eu posso pegar esse pedacinho e deletar ó selecionei ela ó e deletei vou dar um CTRL Z dá um CTRL Z dá um CTRL Z e dá um CTRL Z tem outra forma de você fazer isso Léo? tem de uma forma mais fácil é não sei se é mais fácil mas é outra forma ó ela segue o cursor é o o incrível CTRL K se você der um CTRL K ele fatia e ele fatia justamente onde o cursor está localizado ó vou dar um CTRL Z o legal da ferramenta Resortool que é C é que você você que escolhe onde você vai picotar então você pode fazer pequenos picotes certo galera vou dar vários CTRL Z no caso aqui eu só vou fazer um corte simples que é só só pra gente ter uma sensibilidade de quanto tempo vai demorar essa imagem aí vou dar um play beleza aqui tá bem legal beleza aqui tá bem legal então aperto a ferramenta C venho aqui corto você selection tool com V seleciono o rabito que ficou ali de fora e deleto com backspace show meus amigos então nós temos aí um princípio assim digamos muito básico da edição é mais ou menos assim que funciona é mais ou menos por aí que a banda toca então feito isso e né vamos dizer que essa é a nossa ediçãozinha como é que a gente vai exportar isso meus amigos como é que a gente vai exportar isso eu vou ensinar de forma assim bem rápida porque é um assunto que a gente pode aprofundar um pouco na próxima no próximo tutorial onde a gente vai realmente editar o teaser tá mas primeiramente vamos só fazer o seguinte pra você exportar o material você precisa dizer pro Adobe Premiere qual o conteúdo que você quer exportar então a gente vai vir aqui na nossa sequência e vai fazer isso da seguinte forma meus amigos marcando um ponto de entrada e um ponto de saída você pode marcá-los aqui marque em e marque out ou você pode marcar com I ou com O é legal você marcar esses atalhos I e O porque é um do ladinho do outro e é simples de decorar e é ligeiro então no caso eu venho aqui pro início da minha sequência aperto o I vou lá pro final da minha sequência vou dar um zoom pra ter uma precisão vou aqui até o final e aperto o O você vê vou dar um zoom menos com a tecla menos você vê que ficou cinza esse pedaço se eu marcasse o O aqui você vê que o ponto de entrada e saída ficou sendo esse ponto que tá mais cinza mas como eu quero exportar o vídeo todo eu posso pegar esse ponto de saída que tá aqui e arrastar pra cá e justamente colar ele no final aqui tá vendo eu determinei pro Adobe Premiere que eu quero alguma coisa entre esses dois pontos o que eu quero eu quero exportar o vídeo então eu venho em File Export Mídia ou eu posso dar simplesmente Ctrl M tá bom feito isso vai abrir essa janela que nós temos aqui algumas informações eu vou esticar aqui pra gente ver pra gente ter mais visão show de bola o que que seria isso aqui meus amigos isso aqui seria o formato seria digamos assim a embalagem o formato o que que vamos dar uma olhada nos formatos formatos é aqui nós temos IFK formato de áudio nós temos o H264 que é um formato muito bom que vai ser o formato que a gente vai usar agora nós temos esse MXF que é bastante utilizado em televisão nós temos o QuickTime Movie tá temos o Wave Wave Form Audio esse é o o AV o famoso Wave só que tem o Windows Media tá então gente isso aqui é o formato é o ponto é a extensão né então você vai mandar em ponto ponto movie se você vai mandar em ponto IF se você vai mandar cada formato desse aqui é como se fosse a caixa do seu presente no seu presente no caso é a sua edição então vamos trabalhar com o H264 vamos se acostumando já com ele por que eu estou falando isso? porque ele é um formato meus amigos que ele tem bastante taxa de compressão então ele não é um formato muito bom para editar mas ele é um formato muito bom para você entregar porque ele comprime muito a imagem mas a imagem mantém uma certa qualidade e ocupa pouco espaço no seu HD então H264 é o bicho você pode vir aqui em presets também tem uma penca de presets se eu apertar Y por exemplo eu tenho presets de YouTube tá vendo? ok show de bola no caso aqui teria que ser 1080p tá? tá meus amigos não 720p porque a gente está trabalhando com uma media em 1920x1080 esse 1080 relacionado a essas linhas de essas linhas 1920x1080 e o pzinho é o p de progressivo scan então se você botar em 720p ou 480p você vai diminuir o tamanho do seu vídeo tá bom? a gente tem outros presets aqui que são legais tem presets do Vimeo V ó Vimeo tá aqui desculpa tem presets pra Vimeo que são já presets bem legais já pré-moldadinhos pra vocês e tem esses outros aqui o que é interessante do preset é você ficar antenado ao frame rate tá? e ao tamanho da sua saída pra bater de acordo com o tamanho da sua imagem então feito isso aqui a gente pode vir nesse YouTube que é legal que não tem mistério beleza aqui embaixo você também tem as mesmas opções que a gente tem ali que a gente teve na sequência tá bom? salve algumas coisas mais mas aqui é o tamanho do vídeo aqui é o frame rate você vê que não tá deixando mexer porque justamente a gente tá usando o preset do YouTube tá meus amigos aspect rate quadrado enfim aqui você pode deixar tudo como tá depois as coisas são mais avançadas inclusive o áudio nesse caso você tá usando o preset aqui você pode confiar no preset ok? mas por exemplo se você estiver trabalhando com o Quick Time Movie por exemplo ele vai abrir essa outra janelinha que não tem ali no H.264 que é o Codec o Codec nada mais é do que você tem a caixa e dentro da caixa você tem lá o seu livro e esse livro tá embalado aí no envelope então seria esse envelope seria digamos assim a taxa de compressão mesmo a compressão a ser utilizada aí para com o qual o seu vídeo digamos possa extrair o máximo do seu vídeo de qualidade mas digamos assim não talvez nesses casos não se preocupando talvez muito com que o vídeo fique muito pequeno os Codecs muitas vezes eles esses Codecs são mais pesados o Animation é pesado é um Codec pesado se você exportar em Animation você vai ter uma mídia de 2, 3 GB sei lá digamos assim depende do tamanho do seu vídeo mas coisas que você com o H.264 você conseguiria em megas ok meus amigos então essa é a diferença aí do do vídeo Codec isso aqui para televisão para vídeos né uma coisa assim que exija mais da qualidade mesmo que não perca o mínimo possível de qualidade filmes enfim geralmente o pessoal vai trabalhar com esses Codecs mas não é o caso aí da gente que está começando então a gente pode vir aqui no nosso querido H.264 pode botar aqui em opa desculpa me emocionei você pode deixar aqui em Match Source então vai bater com a fonte é outra possibilidade que vai bater com a fonte no caso a fonte é a nossa sequência Source sequência 1920x1080 ele vai exportar nesse formato mas vamos deixar lá o nosso Youtube formatinho tranquilo formatinho padrão ele vai sair um .mp4 ok mas o formato dele é um H.264 sem mistério meus amigos você pode dar o nome e dar a saída dele aqui clicando você escolhe para onde ele vai e qual o seu nome dê em salvar mas vou dar cancelar e feito Export você exporta o nosso vídeo só dá uma notada aqui mais uma vez gente porque eu falei dos pontos de entrada e saída vocês reparem que aqui o Source Range o alcance é justamente a entrada e a saída tá bom você pode modificar isso aqui para Work Area ou para sequência inteira se você não quiser ter que marcar entrada e saída você quiser exportar sua sequência inteira você pode clicar nesse padrão aqui mas eu costumo deixar aqui porque realmente é o padrão então é bom você saber se você quiser diminuir o espaço e arrasta aqui tá vendo meus amigos aqui você tem aqui você tem um preview da imagem se eu clicar aqui eu tenho o preview da nossa imagem aqui é a duração do vídeo 5 e 27 5 segundos frames segundos minutos e horas show meus amigos feito o Export nós temos aí o nosso vídeo exportado e é go feito isso meus amigos não deixem de curtir o canal se vocês curtiram o nosso tutorial e não deixem de assistir o próximo tutorial que eu vou ensinar e a gente vai montar usando umas ferramentas um pouco mais apuradas da edição aquele abraço não deixa de curtir o canal não deixa de se inscrever e vamos que vamos vamos pro próximo tutorial e vamos lá tchau 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 tchau